Você acha que o Neymar ganha uma Copa do Mundo ainda? Eu tô torcendo pra que não. Por que, Vão Pedro? Fala aí. Por que, Vão Pedro? Vão Pedro, fala que vai ser difícil. Eu achava que era só eu. Uma coisa é time. Eu quero que o Corinthians já ganhe todos os títulos, o meu Vitória, o Fluminense do Rio, são os três times contra os atletas com o Mineiro. Porque ganha tudo. Mas seleção, por que eu falo isso? Eu perguntei pro Miller e pro Viola, mas a gente sempre tá junto fazendo evento, eu falei, ô Miller, na Copa de 2002, vocês de 94 estavam torcendo pra gente ser campeão, os caras, meia pau! Que é o último que é lembrado. Aí eu falei, então, em 70, os caras de 70 não estavam torcendo pra 94, 94 não estavam torcendo pra 2002, e 2002 não torcem pra qualquer Copa do Mundo que venha. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Até que a CBF fez um evento e deu um quadro pra cada um campeão mundial. E tá a galera toda, eu falei, ô Cafu, já pensou o Thiago Silva, o Daniel Alves, levantando a taça? Você que levantou, né? Jardim Irene, ali em cima, hã? Eu digo, ih, tô no tosse. Aí eu peguei o Denilson e falei, Denilson, aquelas suas imagens com cinco turcos, seis turcos, você lá, tudo, porque você não tem, eu tenho mais gols que é você, Denilson, eu joguei de balanço, eu tenho mais gols que é você. Você não tem 15 gols na carreira, Denilson. Eu tenho, eu tenho mais gols de volante. E o Galvão deixou legal aquele lance, né? A sua imagem é aquela dos turcos. É verdade. Correndo do gol. É, você, é, o gol tá lá, peraí, o gol tá lá, peraí, e mandou um abraço pro Denilson, parabéns, parabéns, porque, ó, quando ele casou, os caras falaram, Denilson vai casar, eu digo, há três meses, a família de Camargo, três meses, a bolsa de apostas era três meses, quatro meses, parabéns, tá mais de seis anos. Aí. Eu mesmo falei, não, nesse eu não vou, eu vou no outro. Não, e outra coisa. Eu vou no outro. Não, e tá, parabéns. E parabéns pra ele, que ele tá bem pra caramba. Não, a gente morre. Ele é bom, comunicador, maravilhoso. Aí eu falei pro Denilson. Mas não fez 15 gol, né? Não, não fez, não fiz mais. De baixo ele deu mais, mas eu fiz mais gol que ele. Desde o Tato Acendo pra que aquela imagem dos turcos desapareça, pô, vampéi não, então não tá torcendo contra a seleção. Aí, eu digo, agora eu vou partir pros caras da igreja, né? Edmilson Lúcio. Falei, ô, ô, pastores. Tá torcendo pro Brasil? Hã? Aí falou, todo mundo aqui, ninguém torce. E os atacantes? Mano. Não, eu só perguntei pra isso. Mano, ele ligou pra mim, eu tava no, no Brasil jogando contra a Bélgica, ele ligou pra mim, aí, o que é que você acha no segundo tempo? Eu falei, já tô com os fogos preparados aqui pra Bélgica, hein? Não, é isso tudo, né? Os caras vão corrigir. E a gente tá dentro com o presidente da CBF, os diretores, os caras dando quadro pra nós, sendo todo mundo homenageado, se os caras ganhar, acaba essas homenagens e tudo aí. Quem é homenageado é o próximo. Beleza, os pastores da igreja, tudo. Aí eu digo, tá vendo que não é só eu? Será que o Felipão tá torcendo pra Tite? Fala muito, fala muito. Né, Paula? Beleza, passa o tempo. Porque se o Tite ganha, o Felipão só vai ser lembrado pelo 7x1. Morre, mata, mata. Os últimos são lembrados da Copa do Mundo, falando sério. E aí, eu já tô sete anos de jovem Pan, cada jogo, cada jogo da Copa, a Pan mandava eu levar um convidado. E recebeu um cascaio. Ela levei um jogo, Edilson, Luizão, Júnior, lateral, e levei o Rogério. E nos jogos, eu falava pros caras, ó, hoje vai perder, já vai ser logo eliminado hoje. Os caras passavam, né? Escaparam aí, mas eliminaram os três jogos da primeira fase, se você já quer que cai, eu digo, quanto mais rápido, melhor. A gente foi chegando, a gente viu lá na Copa, a gente foi chegando, contra a Bélgica mesmo, gol dos Belga, normal em 2002. O cara subiu, fez o gol na escola do Rock Jr., o Juiz deu falta. Podia ser eliminado a qualquer momento. Então, ó, quanto mais deixar o Brasil ir chegando, vai ser pior. Quando o De Bruyne foi no segundo, eu liguei pro Neguinho e pro Denilson. E o Juninho Paulista agora tá na seleção de diretor, também tava trazendo conta. Ó, ó, ó. Ó, Juninho, a gente vai ficar mais um ano, mais quatro anos, é mesmo, o Vampa, agora ele é diretor. Fica diretor lá. É verdade, porque, ó, imagina, se os caras ganham, quem ia tá aqui fazendo com a Brama? Quem ia tá, não pode pá. Não pode pá. Tiago Silva, os parças. Porra, quer que eu conte a história como ia ser? A chegada nossa. Conta. Brasil campeão. Conta aí. Trio eletro. Trio eletro. Trio eletro. A banda, a banda. Quem vai tá tocando na vida? Não, olha a vida. A banda, quem é? Eu vou contar a parada toda. Quem é o cantor? Ó, Copa do Mundo foi na Rússia, não deu certo. Agora é no... Catar, não é? No Catar. Já pessoas ficam na volta do Catar, aí tem que ir pra Brasília. Depende que seja o presidente. Trio elétrico. Trio elétrico. E o carro do trio elétrico, e o carro veio um trio de apoio, né? A gente chegou em 2002 assim, Ivete Sangalo cantando, carro de apoio lá... Poeira. Carro de apoio lá aos funcionários do CBF pela Copa do Mundo, alguns amigos convidados, em cima do trio principal, o time todo, a seleção toda. Ivete tava cantando, a Ivete cantou aquela música, quero o meu negão do lado. Digo, essa música é pra mim. Bafei, vete, vete em cima do outro. Gente, não posso cantar que o Vampeta tá me cantando. Isso. E tava mesmo? Tava. Louca, você tava louca. Eu tava achando que ela tava afim dele, quero o meu negão do lado. Eu cheio de... Eu cheio de brama, né? Eu cheio de... Eu cheio de brama. Eu cheio de brama. Eu cheio de brama. Aqui, ali, né? Aqui, eu cheio de brama, opa. Aí, pô, todo mundo comemorando. Chegamos lá, o Fernando Henrique, fica a doze, desca a balhota, camisa do Corinthians. Tava com a camisa do Corinthians. Um torcedor do Corinthians, o trio, o povo na rua, né? E aí, um torcedor do Corinthians, pô, vamos, bota a camisa do Corinthians. Jogou a camisa pra mim, a preta. Então, é por isso que você tava com a nove. E... Olha só, Fita. Aí, eu boto a camisa do Corinthians e jogo a minha da seleção. Pro cara. Pro cara. O Marcos Goleiro fala assim, ô palhaço, vai ter a foto oficial? Só você tá diferente. Eu olhei todo mundo com a cachaça da seleção. A cachaça coronou na hora. Eu falei, pô. Botei. Aí, o Marcos, um torcedor do Palmeiras questionava o Marcos. Aí, o Manfredo tá com a camisa do Corinthians, eu boto a do Palmeiras também. Jogou pro Marcos, a do Palmeiras. Meu Deus. Só que a do Palmeiras verde, a cor da seleção, o agasalho era verde. O Marcos pega, bota a do Palmeiras e fica com a da seleção enrolada no braço. Aí, eu pego a do Marcos. Quando o Marcos vacila, eu jogo. Lá embaixo. Nem sei pra quem eu joguei. Olha. Agora, tá fugindo os dois. Tá fugindo nós dois. Chegamos na rampa, Deus sabe, não teve aposta nenhuma, nada. Foi chamando um por um. Aí, eu falava assim, eu vou dar uma cambalhota, que tinha um amigo nosso. Ah, você já tava planejando isso, já. Vou dar cambalhota, vou dar cambalhota. Não teve aposta. Não teve aposta, não. Vê as cambalhotas. Ele falou que... Ah, ainda bem, graças a Deus, não quebrou nada, velho. Do fogo que eu tava. Capaz de bater a cabeça, cair lá embaixo. Deus é grande. Ele é alto pra caramba. É, não deu nada. E tinha o seguinte. Ó, os baianos, o presidente do Senado era baiano, Antônio Carlos Magalhães. Que Deus o tenha. Ele chega assim, chegou um monte de segurança, falou assim, ó, os baianos, vai pra Bahia, porque tinha que desfilar ainda no Rio e em São Paulo. Como assim, tem um jato, vai levar vocês pra Bahia. Eu sei que eu não entrei no jato, eu vi lá, um monte de coisa, eu, quando eu entrei, eu fechei o olho, já acordei em Salvador, já com a camisa do Vitória. Caralho. O ACM, né, que hoje é presidente do DEM, né, na época ele era, ele era deputado estadual, não deputado federal, governador da Bahia, né, o prefeito de Salvador, todo mundo lá recebeu nós. Eu, Júnior, Adilson e Dido, os quatro baianos. Fomos pra ali, o trio pegou a gente e levou pro Fadal da Bar, né? Foi. Com o Bobeiro, o Fadal da Bar, o trio tocando. No dia seguinte, teve que receber umas comendas lá. Eu sei que eu recebi, você nem vai lembrar o que ele é. Honra ao Mérito. Eu já tinha honra ao Mérito, porque eu tinha o cinema. Então eu não podia receber a mesma honra. Aí me deram de comendador da Bahia. Meu Deus. Comendador, beleza. Esse dia eu tava passando novela Império. Falei, pô, eu sou esse cara aí, eu sou esse maluco aí. Eu sou comendador da Bahia. Você nem sabe o que é comendador. Não, aí eu fui estudar o que ia ser comendador na época do Império mesmo. Os comendadores, eles desapropriavam a terra, dava posse a quem eles queriam, né? Hoje eu tenho terra na unha. Então é o seguinte, isso aí resumindo, nós vindo. Agora eu vou resumir, os caras vindo. Em cima do trio, Neymar, sem camisa. Brasil campeão, macaco. Neymar em cima... Nós é isso, nós é esse negócio. Nós é pó de pá. É pó de pá, né? Neymar em cima do trio, sem camisa. O Rafi tá aqui, Jesus, eu te amo. 100% de Jesus. Bruna Marquezine. Voltou? Voltou? Não, não, campeão do mundo, volta até o Cristo Redetor, fecha o braço e braço. Campeão do mundo. Que isso? Aí, ó. Barquezine em cima do trio, Zulu, Thiaguinho, Gabriel Medina, Tirulipa, Tirulipa, David Brasil, dando um beijo pra todo mundo. Só que os caras vai querer subir nesse trio. E vai estar lá o Gil Cebola, os parças do Neymar, vai dizer, não, esse trio aqui, o Thiago Silva vai vir, Daniel Alves, ô, a gente é campeão do mundo. Marquinhos, não, não, não. Vai por causa de apoio. Vai por causa de apoio, esse aqui é só nosso. Esse aqui é só dos parças. Só os parças. Luciano Huck. Aí, Luciano Huck vai estar também, você acha que ele vai dessa? Aí eu tava falando assim, não, ah, no mínimo pode acontecer o seguinte, não vou torcer contra o Gabriel Medina, mas o Tubarão pode arrancar um dedo só no pé. O Thiaguinho perde a voz, o Brudinho na hora do tie-break, vai levantar, levanta pros caras. Marquezine vai ter que se reciclar, vai voltar pra malhação. E o David Brasil vai pra onde? 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 Caramba, mano. O David Brasil vai traga aqui pra São Paulo, lá pro Trianon ali, a rua que tem ali. Mano, mas eu acho que ia acontecer isso mesmo. Mas alguém ia dar a cambanada. Peraí, peraí, agora eu quero saber, vocês acham que ia acontecer isso ou não? Lógico que ia acontecer isso. Não, me digam. Desse jeito. Desse jeito ou não? Desse jeito. Neymar maior que Pelé e Zico, Ronaldo, ele ia achar que é maior que todo mundo. Com certeza. Ia estar esse bonde num trio e a gente ia estar rindo, comemorando.